Segunda tentativa, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje é a nossa live com o professor Bunazar sobre teoria geral dos contratos. E pessoal, tá ruim, tá ruim, viu? Eu até aqui testei, tá funcionando bem, mas vou esperar o Bunazar aqui e depois vou desativar os comentários, tá? Porque os comentários geram instabilidade. Professor Buzanar, tem o Bittencourt que quer participar também. Não, não, Bittencourt não, professor Buzanar. Bunazar, manda aí porque o Bittencourt queria também participar, mas o doutor Bittencourt hoje é com o professor Bunazar. Manda aí de novo, Bunazar, porque agora eu só consigo ver o do Bittencourt aqui. Professor Paulo Maximilian. Não, não, manda aí de novo, Bunazar. Porque o doutor Bittencourt aqui, agora tá boa a conexão, a conexão tá boa. O problema é a conexão do Bunazar. Manda de novo o convite, Bunazar. Pô, mas aí o Bittencourt mandou de novo. Agora um monte de gente, eu não consigo te colocar, Bunazar. Ah, agora achei. Você consegue entrar aí? Tem um monte de gente querendo participar da live. Aí, aí, aí. Agora eu tô, agora eu tô bem. É que o professor Bittencourt entrou, aí, 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 deu uma certa travada. Mas o professor Bittencourt, quem é? O professor Bittencourt quer participar conosco, é outro dia, o professor Bittencourt. A live com o professor Bittencourt vai ser na semana que vem. Semana que vem. Mas, Bunazar, vamos lá. Hoje vamos falar sobre... Olha, hoje eu comprei o javali, o javali que é meu cunhado pediu, viu? Tamanho sucesso, cunhado. Tamanho sucesso fez. Muito bem, Bunazar. Então, na segunda-feira, nós começamos o nosso curso. Eu, você, professor Simão, vamos trabalhar teoria geral dos contratos, né? Isso aí. O que eu tenho dito é a nossa maior... O pessoal não sabe, mas é a nossa maior especialidade. É aquilo que a gente trabalha no dia a dia mesmo, né? Na advocacia contenciosa, na consultoria, pareceres, arbitragem. Eu mesmo agora estou fazendo dois casos que envolvem contratos, né? O mestrado do Simão foi sobre contratos. O meu mestrado também foi sobre contratos. O seu doutorado analisa questões contratuais também. Então, as pessoas não sabem, associam-nos com famílias, sucessões. Mas o pessoal não sabe que direito contratual é a nossa maior especialidade, né? Exatamente. O que você vai tratar nesse nosso curso, Bunazar? Eu, pessoal, boa tarde a todos. Flávio, agora é um prazer estar aqui com você. É uma alegria estar compartilhando com seus seguidores aqui. O curso vai ser sempre no mesmo modelo que nós já implementamos. É um curso que tem uma parte teórica, evidentemente, mas, fundamentalmente, uma parte prática. Para quê? Qual que é o objetivo, né, Flávio? É que o aluno assista a aula e imediatamente aplique aquele conteúdo no dia seguinte no escritório. Então, nós separamos vários temas. Eu vou trabalhar nesse nosso curso, interpretação dos contratos, todas as alterações radicais, podemos dizer assim, que a Lei da Liberdade Econômica trouxe, dando maior autonomia às partes na elaboração do clauduado, inclusive no que toca às regras de interpretação. E vou trabalhar um contrato que é um contrato-chave na advocacia em geral e na advocacia empresarial em especial, que é o chamado contrato preliminado, que é um contrato que ainda é pouco estudado no Brasil, mas que tem potencialidades gigantescas, mas que merece alguns cuidados para evitar algumas armadilhas aí. E você, conta para a gente aí um pouco, conta para os nossos ouvintes o que você vai trabalhar. Muito bem. Então, olha lá. O curso começa no dia 7, segunda-feira, às oito da madruga, esse horário que eles gostam, oito da manhã, mas para mim é duro, porque o Bulacar sabe como eu adoro acordar nesse horário. Então, começamos com o Simão, vai falar de boa-fé objetiva, já abre com boa-fé objetiva, como a boa-fé objetiva se aplica, e essa é a grande estrela nas disputas contratuais, todo mundo quer estar de boa-fé. Depois eu vou falar de função social do contrato, também como que ela é concretizada, as mudanças da lei da liberdade econômica, os desafios com a pandemia, não poderia ficar de fora, né? Eu sou o doutor Covid do direito civil brasileiro. É, pois é, doutor Covid. E vou dizer, eu sei a diferença de conceitos básicos, da medicina, eu estudei no colegial e até hoje eu sei, viu, Bulazar? Vírus e prototipos. Sim, sim, sim. E depois o Simão fala de vírus e sedibitórios, né? Você, sob interpretação, e eu vou falar que, desculpa, dia 21 do 6, acho que é uma das aulas mais impactantes sobre revisão judicial dos contratos, né? E tem lá o projeto de lei de novo, né? Que está no Congresso, acabou de sair uma decisão do Barroso, afastando a reintegração de posse, afastando o despejo por conta da pandemia. Saiu ontem, né? Eu ainda nem divulguei ainda. E decisão monocrática, nós vamos falar aí dos problemas da alocação, a proposta que a gente fez, que acabou não vingando lá do RGT, talvez seja ressuscitada essa proposta agora. como é que eu vejo esse projeto de lei, o problema do IGPM, né? Os impactos da pandemia para a revisão dos contratos. Caiu uma coisa ali, sei lá o que foi. Sendo uma coisa, está ótimo. Não sendo uma pessoa, já é uma grande vantagem. Então, é isso, Bunazar. Nós vivemos esse dilema, né? Ficamos entre... Eu tenho falado que é um cabo de guerra entre a proteção do mercado, que a lei da liberdade econômica trouxe, e a proteção da pessoa, e também do mercado, com as repercussões da pandemia. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, né? A lei da liberdade econômica veio e foi surpreendida por essa pandemia. Ou seja, todo aquele entusiasmo que muitos de nós compartilhavam. Participamos, Flávio e eu, participamos muito ativamente da elaboração da lei da liberdade econômica. Uma lei que merece nossos aplausos. Em geral, tem uma ou outra coisa que nós criticamos, mas é uma lei boa. E veio a pandemia. E aí, a lei da liberdade econômica acabou ficando um pouquinho à margem, porque os juízes, as juízas, precisam aplicar o direito ao caso concreto. E os romanos já diziam uma coisa, né? Há de impossibilha nem o tenetor. Ao impossível, ninguém é obrigado. Então, diante de uma situação pandêmica, que é evidentemente extraordinária, o Flávio vai saber disso. Nossa geração não é uma geração que passou por fatos extraordinários, né? Até então. E aí, quando nós vamos dar exemplos de casos construídos de força maior para os alunos, os exemplos costumavam ser... Podem olhar a doutrina. São exemplos um pouquinho, graças a Deus, distantes da nossa realidade. Vulcão, tempestade, pandemia. Falava-se disso, a gente não levava muito a sério. Hoje, nós temos um exemplo concreto e nós estamos vivendo isso. É evidente que um contrato pré-pandemia, um contrato que dure no tempo, ele vai sofrer os efeitos da pandemia. Às vezes, efeitos até positivos para as partes, mas, no mais das vezes, efeitos muito negativos, muito duros, e o judiciário não vai ficar insensível a isso. E aí, cabe a nós, autores, professores, trazer critérios para a aplicação do direito privado. A falta de critérios legais, os entendimentos dos professores, etc., são aqueles subsídios do qual se vale o tribunal para decidir um caso concreto. Então, isso é realmente fundamental. Esse tema da revisão é um tema que vai coroar o curso aí que a gente tem o prazer de ter o Clávio. Vai ser um curso prático para que vocês atuem no dia a dia. Sobre a boa-fé, a função social e a interpretação, eu queria dizer, não vou nem dizer tanto com a função social, mas ela aparece demais em disputas contratuais. Demais, isso é óbvio. Mas a boa-fé, ela está em quase todas. Eu acho que em todas, viu, Bonato? É, em todas. Nas grandes, todas. Todas tratam de boa-fé. E a interpretação também. A interpretação de cláusulas. A interpretação qual o direito aplicado. A discussão sobre natureza jurídica dos institutos. Isso é a chave. A base da qual arranca a esmagadora maioria, sendo a totalidade das grandes disputas atuais. Não é, Flávio? Sem dúvida. Ô, Buna, conta aí um pouco, dando um spoiler, como foi sua atuação lá no artigo 113, na Lei da Liberdade, na última hora. Como é que foi isso? Eu vou contar, foi divertido. Eu falei com um cliente meu que eu queria... Falei, pô, essa lei está acontecendo aí. Você conhece o deputado relator? Eu supus que, no primeiro momento, o deputado relator fosse o Kim Kataguiri. E aí eu entrei em contato com o Kim e falei, poxa, Kim, eu queria participar do... Ele falou, não é comigo, é com o Jerônimo Gergen. E aí ele me passou o telefone do deputado e eu fiquei enchei no saco do deputado Jerônimo Gergen. Falei, olha, eu quero participar do... Pois não, vai ser um prazer. Uma figura gentilíssima. Tanto o Kim, claro, quanto o Gergen. E aí, tartu-se eu, inocentes que somos, trabalhamos... Inocentes, vocês vão ver que é muito divertido. Trabalhamos, assim, intensamente no projeto. Nós mudamos tudo que podíamos mudar. E aí enviamos o projeto para o deputado, o projeto volta para mim. A assessoria dele me encaminha. Ele falou, ó, veja aí, professor Branca. Eu olho o projeto, exatamente igual àquele projeto que eu recebemos. Não sei lá. O projeto, só um detalhe, o projeto de conversão da IP881 na lei da liberdade de coronavírus. Isso, exato. Zero. Eu falei, tá tudo se puta merda. Vamos de novo. Aí, tudo de novo. Aí volta o projeto, nenhuma alteração. Aí eu falei, aí eu falei com o deputado. Eu lembro que um dia desse eu estava no aeroporto, voltando no Santos Dumont. E eu vi aquilo. Mas, puta, não vou falar. Não vou falar. Aí eu liguei para o deputado, um pouco frustrado, falei, poxa, deputado. Ele falou, olha, quase que ele me chamou assim, ele falou, olha, ele não falou, mas pensou. Larga, você idiota, né? Você não pode mudar a lei inteira. Escolha aí alguns pontos-chave da alteração. E aí, Flávio Tartussi e eu, de comum acordo, chegamos à conclusão de que nós precisaríamos mudar dois artigos. O 421, que é o da opção social, ele vai comentar, e o artigo 113. Porque o artigo 113, eu vou contar para vocês uma coisa, depois ele fala do 421. O artigo 113 tinha uma armadilha. Foi incluído um parágrafo no artigo 113, o parágrafo primeiro, para dizer o seguinte. a interpretação dos negócios jurídicos empresariais. E aí, uma série de critérios. Qual que era o objetivo? Estão lá, os critérios estão lá. Qual era o objetivo velado dessa alteração? Um ataque ao princípio da unidade de direito das obrigações. O Código Civil, vocês sabem tão bem quanto eu, revogou o Código Comercial, parcialmente. Então, nós temos no Código Civil o coração do direito empresarial no que atina às obrigações. Esse artigo seria quase que uma heresia em sentido técnico no Código Civil, para promover um cisma, um novo racha para que as pessoas começassem a dizer que existem obrigações propriamente civis, com regime autônomo, e obrigações comerciais com outro regime. Flávio e eu, então, atuamos intensamente para suprimir essa menção. Até porque os critérios lá expostos, com todo respeito, não se aplicam ao direito comercial, não se aplicam ao direito civil, mas se aplicam a todo direito privado em que as partes estejam em condições de igualdade. Tanto eu com o Flávio aqui, eu vou vender meu carro para ele, eu posso aplicar aquilo? A sociedade empresária A, a sociedade empresária B, aquilo. não há nenhum problema. Agora, não vai se aplicar havendo uma relação de consumo, uma contratação fundamentalmente por adesão, etc. Mas nós, felizmente, conseguimos e aí... Tirar a palavra empresarial. Isso, o professor Agostinho Alvim deve estar feliz conosco aí, nós conseguimos manter a unidade do direito privado, Flávio. Conta do 421 para eles. Ó, eu vou falar só um pouco do 421 para saber a história inteira, tem que fazer um... Quando veio a MP, eu lembro que era numa véspera de final de semana e como ela tocou muito no Código Civil, nós ficamos empolvorosos. Naquela época, até atuamos de uma forma desarticulada, hoje a gente está um pouco mais articulado. a gente pega experiência, né, Flávio? A gente não sabe dizer... E aí, eu sou amigo de infância, até usando o termo que ele utiliza, fomos criados juntos eu e o Pacheco. Eu chamo de Pachecão que é o Rodrigo. O Rodrigo Pacheco. Que é o presidente do Senado. O presidente do Senado. É, o presidente do Senado. Então, eu fiquei o final de semana inteiro fazendo texto e fazendo propostas de alteração. só que a que eu mandei no 421, ele não acatou. Ele não acatou. Ele não acatou. Até porque o texto da MP, o objetivo era engessar a função social do contrato, né? E acabou sendo acatado por outro senador a proposta que eu mandei, né? Nosso amigo Carlos Elias encaminhou para esse senador, o senador João Paul Prats, ele acabou propondo e aí, no final, na verdade, a proposta não era minha, eu só estava renascendo a proposta do professor Junqueira, do professor Vilácia, do professor Ediselda, da rendação atual, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Mas essa história inteira eu vou deixar para contar lá no nosso curso, né? Mas, em parte, é essa história sobre essa questão, né? Agora, o Bunazar, sobre a pandemia, as pessoas usam esse argumento, ah, a pandemia é força maior, a pandemia é evento imprevisível, não dá para fazer essa alegação genérica para rever ou para eximir responsabilidade contratual, né, Bunazar? Não dá, não dá, e eu costumo dizer isso para os nossos alunos e para os colegas advogados que nos consultam, simplesmente dizer, força maior, vamos pensar juntos, nós esperávamos em 2018 ou em 2019 que nós, comecinho, que nós seríamos surpreendidos por uma pandemia, não. Então, é um evento... Ah, Bunazar, eu e você, nós somos pessimistas, eu acho que nós... Ah, mas aí não vale, tá, aí não vale, nosso caso não vale como padrão, nosso caso não vale como padrão. Mas, então, a gente pode dizer um evento imprevisível, que pode do comum, só que isso, esse efeito, ele só se qualifica, a pandemia só se qualifica juridicamente no caso concreto. Você só consegue qualificar o que é a pandemia no contrato do João com a Maria, da Catarina com a Ruth. você não consegue prima face dizer a pandemia é isso. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um laboratório de cloroquina num país como o Brasil em que... E o Flávio Tartu tem uma farmácia, nós temos um contrato. Qual o impacto da pandemia nisso? Eu ficar mais rico ele também. Nós não podemos invocar para nada. Agora, imaginemos, eu sou advogado, eu tenho contratos com clientes. É verdade que nos primeiros dois meses da pandemia a coisa... Os clientes desapareceram. Os clientes fixos do escritório sumiram. Eles falaram assim, Bunazar, nós não vamos pagar. Eu falei, tá bom, faz o quê? Eles vão se pagar a fornecedora, tudo isso. O direito, o direito lá do censo, os mecanismos jurídicos, eles colapsaram no começo da pandemia. Colapsaram, colapsaram. E aí, voltaram a pagar. Então, por exemplo, para nós advogados, em geral, a pandemia não foi no dia a dia tão cruel. Até porque para as pessoas exercerem os direitos que decorreram da pandemia, elas foram advogadas. Então, elas procuram, colegas. O direito, não dizendo as leis, mas os mecanismos jurídicos se adaptaram. Se adaptaram. E coisas não voltam. Isso nós vamos falar no curso. Exatamente. E aí, houve muita crítica ao Poder Judiciário e eu digo isso, né? Eu sou um defensor, um entusiasta do Poder Judiciário. Eu tenho uma admiração gigantesca pelos juízes e pelas juízas. Por uma razão óbvia, surge uma pandemia, os caras são chamados a decidir. E aí, eles decidem. Aí, alguém fala assim, nossa, mas que decisão ruim. Da onde ele tirou a decisão? Tirou da cabeça dele, claro. Não tinha critério legal. Não tinha um texto escrito. E o sujeito é chamado a decidir. Então, o Flávio tem toda a razão quando ele diz o direito hoje se adaptou. Esses mecanismos se adaptaram e as coisas vão alcançar um platô que dificilmente mudará. Então, algumas decisões, o Flávio vai lembrar. Pandemia, o sujeito, loja de shopping, pedia para não pagar aluguel. Nós tivemos três tipos de juízes. O radical A, o radical B e o juiz do meio, que era esmagador a maioria. O que o radical A dizia? Vai pagar. Não tem nada a ver. Não é força maior. Isso aqui no impacto. Vai ter que pagar. Não há nenhum dispositivo legal que te impeça de pagar. Você não está pedindo a extinção do contrato. Você está pedindo para pagar menos. Não existe base. juiz B, tem todo a razão. Extremo B, não paga nada. Então, um dizia, continua pagando tudo, outro, não vai pagar nada. Um dizia mesmo, bom, vamos reduzir o valor que me parece, em muitos casos, a solução mais sensata. Não é? Sim. Então, ah, mas não tem nenhum artigo de lei que diga isso. Ora, muito bem. E é justamente por não ter nenhum artigo de lei que nós precisamos dizer o que precisa ser feito. é isso que é muito importante. As pessoas precisam entender que direito arranca de relações sociais e não as relações sociais arrancam do direito. Então, nós precisamos dar solução para os casos. Ô, Buna, só um detalhe também. Eu gosto muito de um médico que eu, esse médico, eu ouço muitas opiniões dele que se chama, ele se chama Maurício Nogueira. Ele é um cientista, médico, cientista, estuda o tema e eu ouvi um vídeo dele essa semana dizendo o seguinte, que a COVID ela não é uma zebra, é um cavalo, na verdade, um cavalo já conhecido. Por quê? Porque ela tem uma repetição de comportamentos de outros vírus no passado. E o ser humano, ele é resiliente. Então, a humanidade, ela é resiliente e ela tenta se adaptar. Então, os negócios se adaptaram, muitos negócios. Então, na nossa área de direito privado, por exemplo, há uma adaptação imensa, imensa, especialmente nesse campo dos contratos. Os negócios estão ocorrendo, os contratos imobiliários estão crescendo em determinados locais, existem bolsões de negociação, claro, no geral, nós temos aí uma quantidade, além das perdas humanas e as perdas também econômicas, mas o direito se adaptou, o direito se adaptou, os negócios estão ocorrendo. a gente tem trabalhado muito, muito, de uma forma muito intensa e o nosso público também, eu tenho ouvido muito isso. E, no final, o que eu acho também é que quem entendeu e quem entendeu o fenômeno, verdadeiramente, esse fenômeno que nós estamos atravessando, eu falo muito isso para você, que, às vezes, a gente tem até alguns debates duros, reais, realistas, e eu não sou muito de poupar a realidade, mas quem entendeu o fenômeno, quando isso passar, naquilo que o Simão chama de realidade ser, vai estar muito mais, melhor preparado para enfrentar os desafios que virão. É, você tem toda a razão, as pessoas falam as coisas vão voltar a ser como antes, não vão, elas nunca mais vão voltar a ser como antes, tá? Eu digo a vocês, a maioria dos eventos será meio a meio, parte digital, parte presencial, eu vou dar um exemplo, quando surgiram os carros, os cocheiros ficaram desempregados, não é? Sim. Muitos restaurantes entraram em pânico na época da pandemia, restaurante de bairro, não estou falando de restaurante chique, restaurante de bairro, meu Deus, o que vamos fazer? Hoje, eu converso muito com as pessoas, eu gosto de conversar com a pessoa do dia a dia, não é? Porque, a gente fica numa bolha, só jurista, 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 e é uma raça um pouco descolada da realidade, precisa conversar com o médico, com o taxista, com o engenheiro, com o dono do boteco, precisa conversar com as pessoas que vivem a vida, para quem as leis são feitas, as leis não são feitas para os juristas, mas sim para o homem comum, para o pizzaiolo, e assim sucessivamente. E aí, eles dizem, para nós, o negócio é o seguinte, infelizmente, nós demitimos pessoas, porque nós não precisamos mais de 10 garçons, só que nós, contratamos, de entregador, eu tenho um case de sucesso disso aí, eu vou compartilhar no curso, restaurantes que se reinventaram, montaram várias cozinhas espalhadas na cidade e explodiram no delivery, explodiram no delivery, explodiram no delivery, conversando com algumas pessoas, o sujeito falou para mim, Bunazar, um cara que entrega comida árabe, ele falou assim, Bunazar, o negócio é o seguinte, eu tinha um faturamento de 300 pau por mês, veio a pandemia, meu faturamento passou a ser zero, teve um mês que eu faturei 3 mil reais, hoje, eu estou faturando 900, pois é, entendeu? triplicou, essa é a resiliência que repercute no direito, né? Exato, e ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu não vou recontratar as pessoas, porque eu não preciso delas, e ninguém faz caridade, pessoal, nesse sentido, de contratar alguém sem precisar, a pessoa faz a caridade dela na igreja, mas não vai contratar, então essas pessoas precisam se reinventar, não é? E o Brasil precisa estar preparado para essa, para esse contingente de pessoas que vão precisar de auxílio, não é? Sim. Porque o número de pessoas, isso eu, agora vou falar uma coisa triste para o Marcelo esta-feira, mas que precisa ser dita, quem anda na rua, há muito tempo em São Paulo, vê morador de rua, né? Morador de rua, não pode falar morador de rua mais, é pessoa em situação de rua, como pessoa em situação de rua não é um texto que faça sentido, eu vou falar pessoa que mora na rua, né? E aí a pessoa, você olhava, você via que a pessoa às vezes era viciada em droga, ou estava bêbada, ou estava muito louca, hoje nós estamos vendo famílias inteiras na rua, famílias inteiras, o homem, a mulher, três filhos debaixo da ponte, coisa que nós não víamos há mais de década. Então, isso é algo que o Estado vai ter que fazer, essas pessoas vão ser resgatadas, não é? Porque essas pessoas estão sendo excluídas do mercado de consumo, para além do motivo humanitário, o governo que haja, que atue, para que nós, quando eu falo governo, não estou falando do Bolsonaro, não estou falando do Dória, nem estou falando do, esqueci o nome do atual prefeito, não sei, não lembro o nome dele, eu lembrava do Bruno Covas, como que ele chama? Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, isso. E não estou falando do Ricardo Nunes, não, eu estou falando das esferas federal, estadual, municipal, no Brasil inteiro, não é? Precisamos fazer isso. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Quase inteiro, talvez. No mundo inteiro, por quê, né? Porque, ainda que não por uma questão humanitária, é por uma questão pragmática. quando você tem uma pessoa ganhando, ela consome. Ela vai lá e compra nas Casas Bahia, as Casas Bahia contratam alguém, a gente litiga com as Casas Bahia ou pelas Casas Bahia e todo mundo tem dinheiro. Do contrário, o país quebra. Há um nível de pobreza tal que se ultrapassar uma determinada linha, não há salvação. As coisas se desestruturam completamente. E o direito civil lida com isso diretamente. O Buna, eu vou abrir aqui para três perguntas, mas eu quero só, então, encerrar essa parte. Lembrando que o nosso curso começa na segunda-feira, sempre de manhã, das oito às dez. Eu, Gunazar Simão, segundas e quartas. E no meu Instagram, aqui tem o link na bio, também, do professor Gunazar. E esse mês é o mês dos contratos, porque nos dias 17, 18 e 19 também, nós teremos o primeiro congresso do IBD Conte com a ASP. Vai ser um evento histórico porque os juristas que estão, nós vamos ter homenagem lá, a professora Maria Helena Diniz, a professora Giselda, o professor Carlos Roberto Gonçalves. E também fica o nosso convite, daqui duas semanas, o nosso congresso do IBD Conte. Depois eu vou também fazer, nós vamos fazer, inclusive, uma live para falar do congresso mais à frente. Me permita só falar uma nota sobre o IBD Conte? Sim, pessoal, o IBD Conte é um instituto, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, é um instituto cujo Flávio é presidente, eu sou da diretoria executiva, nós somos fundadores, junto com outros queridos professores, amigos, é um instituto absolutamente plural. E quando nós pensamos no instituto, foi assim, unânime, que o instituto não seria um instituto acadêmico, nem seria um instituto de negócios como existem por aí. Institutos que, com nome de direito, fazem negócios, não é, serve para vender advocacia, vender parecer, não. Nós quisermos montar um instituto que fosse um instituto de discussão do contrato, na teoria, para aplicação na prática. Então, nós temos eminentíssimos juristas, pensadores do direito, temos advogados, temos juízes, temos desembargadores, temos ministros do STJ, o que nos inclui. Oi? Ministros. Eu falei ministros do STJ. Ministros, ministros no plural, imagina, imagina, imagina. o que acontece, imagina que eu deixa passar essa. Agora, no plural, o que acontece, este congresso vai ser histórico por uma razão, ele é o primeiro congresso do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Ele já estava previsto para acontecer pré-pandemia, veio a pandemia, nós tivemos que adiar por razões óbvias, e agora não há razão para adiamento porque nós faremos virtual. Então, você pode assistir de onde você estiver. Ah, putz, eu não estou com grana. A grana é que economizar na passagem, na estadia. Você assiste o congresso e ainda compra livro do autor e sobra um monte de dinheiro. Não é verdade? Sim. Então, vai ser um congresso assim, não perca, porque você vai se arrepender. Isso eu garanto. Eu também acho. E vou dizer, a linha é essa que a gente está falando aqui, de reconstrução, mercado, pessoa, pandemia, lei da liberdade econômica, desafio, desafios para o futuro e, sem dúvida alguma, um dos maiores juristas desse país, as maiores juristas, as maiores juristas. Exato. Eu acho que essa homenagem que nós faremos com a medalha Rui Rosado é uma, também, é algo histórico. Sem falar em outra homenagem que também será feita, mas aqui eu não posso dar resposta. surpreender. Tartuzzi, sabe o que é legal falar desse do IBD Conte? Que existem, existiram vários painéis com assuntos completamente estranhos entre si, mas que se conectam todos com direito contratual, esporte, agrário, seguro, uma série de coisas. É assim, vai ser um congresso... Reprodução assistida. Reprodução assistida. É um negócio fantástico. Isso vai ser um evento fantástico. Lembrando que a revista do IBD Conte está indo para o volume 7, na Lex Magister, e a nossa coluna também ligar as contratuais. Todo mês tem lá um texto também importante para o mundo contemporâneo. Vamos abrir para perguntas, já está aberto aqui, então, aqueles que quiserem mandar as dúvidas, vamos responder três perguntas sobre teoria geral dos contratos. Então, fique à vontade. Aqui não apareceu nenhuma para mim, Buna. Se aparecer, me dá um... Pode responder. A única pergunta que apareceu aqui é o senhor torce para que time? Como a página é sua, eu suponho que a pergunta seja para você. Eu? É. Ah, eu... O Flávio não gosta muito de futebol, e aí o que acontece? Se o Flamengo ganha... Eu não ligo para essas coisas. Eu também não sou muito fã de futebol, não. Mas se o Flamengo... Eu... Que futebol tem? Ó, o Marcelo está aí, ó, o Marcelo Amaro, ó. Não apagou. O Marcelo, do texto do IBD Conte, hein? Semana que vem o texto é seu, hein? Não se esqueça. Estamos ansiosos pelo texto do Marcelo. Muito bom. Quem que manda aí de pergunta, pessoal? Ó, o Renato Leal também está aí. Querido Renato. Renato é sempre gentilíssimo. Se aparecer, você me fala. Estou vendo quem está aqui. Doutor Bittencourt. Graças para o doutor Bittencourt. Grande doutor Bittencourt. O pessoal hoje quer... Hoje é sexta-feira, o pessoal... Está tomando uma. A professora Berenice, não. Estará sob direito de família a Daniela Teixeira e o Jones Figueiredo Alves. Ó, o pessoal de passos aí, olha que maravilha. O pessoal de passos está precisando ficar mais aí quietinho, hein? Coisa complicada aí. Ah, pergunta importante, pessoal. Esse nosso curso, que começa segunda-feira, o curso vai ficar gravado, tá? Tartus, eu acho que você deu uma informação errada, viu? Eu acho que o curso é à noite. É às 19 horas esse curso. É? É. O curso é às 19. Ó o Rafa aqui. O Rafa está avisando. É que o professor Tartus falou tão triste que era às oito. Eu falei, ah, deixa ele um pouco mais angustiado. O curso é às 19, Flávio. Ah, então tá bom. É melhor, né? Eu errei. É 19 horas, então eu não vou ter que acordar cedo. A professora Gisele escreve aqui, adoro sua doutrina, Tartus. Realmente, a doutrina do Flávio é uma delícia de ler. Ah. Minha mulher sempre fala isso também. Ela fala, poxa, o Flávio Tartus escreve tão gostoso. O Nazário, ela escreve de um jeito legal, leve. Você escreve de um jeito chato. Minha própria esposa fala isso, quer dizer. Olha só que eu tô com pouco prestígio. Tem algum tema palpitante para fazer uma dissertação na área de contratos? A maioria dos temas. A maioria dos temas é palpitante. Viltro Sulto? Eu não vejo Viltro Sulto no meu radar, não. Se eu tiver opinião, pode ser que alguém de contrário, tipo de negócio que no Brasil não pegou ainda. mesmo no meu radar, pode ser, né? Não aparece nada disso para mim, para você. Não. Apareceu. Eu fiz dois contratos Viltro Sulto até hoje. Mas eu vou falar uma coisa. Não aumentou, não, tá? Não vejo até porque aumentaria. Fica gravado. O curso será das 19h às 20h30 e fica gravado, sim. Aí o Rafael envia o link para vocês. No dia seguinte da aula, você tem acesso ao curso. Acredito que foram por sete dias, dez dias, não é? Silveira, você tem que explicar exatamente qual é o ponto aí. Eu, no último julgado, não tem nada de novo. Esse último julgado sobre contratos coligados, na minha opinião, não tem nada de novo. Saiu no último informativo. É, eu também não. Quer ver? Olha, claro, Clóvis, essa pergunta é ótima, Clóvis. Você pode dar um exemplo de aplicação prática do curso? Eu ensino, por exemplo, na minha aula eu ensino a fazer cláusula. Eu ensino a redigir. Como redigir a cláusula de interpretação do contrato? Como redigir o contrato preliminar para que ele tenha força no tribunal? Entendeu? Isso, associe-se ao indeleconte, professora Gisele. Será uma aquisição para nós. Será muito bem-vinda. E não foi no último informativo, foi no penúltimo, esse julgado sobre coligação. Está me chamando aí. Clóvis, faz uma coisa. Entra no site www.professorsimão.com.br, olha os cursos passados e clica nos comentários. Dá uma olhada lá no que os alunos disseram. O curso realmente entrega a carga prática. Está certo? Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Olha lá, professor Gisele Leite. O meu aqui deu uma parada nos comentários. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu estou procurando um julgado de contratos coligados. É claro que fala de um julgado do STJ, você já fica... É, distribuição de combustível, imposto de revenda, manutenção da natureza jurídica, que aplica-se à lei principal. E já sempre... Qual é a lei principal? A lei de locação. Oxa, Rodrigo, será muito bem-vindo ao nosso IBD Conte também. Olha, turma, faz toda a diferença fazer parte dessas associações, viu? E o IBD Conte é um instituto muito legal. Neste curso, não. eu acho que é Renata. Nós não falaremos de LGPD neste curso. Para fazer a inscrição, Juliana, você pode clicar no link tanto na minha bio, quanto na sua também está, não é, Flávio, não? Sim, sim. Tanto na minha bio, quanto na do Flávio, tem lá, ou no site www.professorsimão.com.br Venham fazer parte do IBD Conte. Vocês serão todos muito bem-vindos. É abuso do direito à suspensão dos despejos? Professora, não dá para dizer isso, né? É uma decisão do legislador, né? Eu vou dizer uma coisa. Existe o juiz conservador da Suprema Corte norte-americana, que é o Scalia, morreu, e ele tinha uma frase que era ótima. Stump, but constitutional. Ou seja, é estúpido, mas é constitucional. Simplesmente proibir os despejos vai dar problema, né? Tanto que Flávio e o Simão temos uma proposta totalmente diferente para isso. Vai dar problema simplesmente suspender o despejo, mas não é inconstitucional suspender o despejo, de fato não é. Pode. O legislador pode fazer isso. Concorda, Flávio? Então, eu concordo com o texto que estava no RGET. Se a gente tem o que era o que suspende o despejo liminar, né? Em algumas hipóteses. Agora, não sei se eu... Agora, o que a gente estava vivendo... Por isso que eu falo, a pandemia tem fase, né? Pelo que a gente estava vivendo em março, abril, que foram tenebrosos, acho que ali seria necessidade. Haveria necessidade, sim, de suspender. Agora, eu não sei para onde a gente está caminhando. Estão falando que a situação... No radar, ela vai se agravar de novo, né? No radar, já. Eu que fico vendo o fator de transmissão, RT efetivo, eu pesquiso todo dia, né? Então, a situação não está boa. Vocês sabem que é RT efetivo, né? O índice de transmissão do vírus, né? Então, parece que está vindo uma onda. Agora, o impacto da onda também a gente não sabe, né? Eu não sei o nome, é que é Lobo Tinga. Escreve assim, haverá abordagem de contratos de família? Simão e eu fizemos um curso de contratos de família e testamento. Neste curso, não. Serão os contratos na acepção estrita do direito... No Congresso tem um painel de contratos de família. No Congresso, sim. O Marcos Gadelho, juiz, eminentíssimo juiz aqui do Estado de São Paulo, meu colega de faculdade, um irmão querido. Alguém está falando do projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara, mas no Senado o jogo vai recomeçar. Inclusive, está no nosso radar atuar nesse projeto no Senado. A Sandra pergunta como faz para participar do curso. Está lá na minha bio, tem o link, Sandra, é só você clicar lá. Pode me mandar uma direct também, arroba próprio para o Nazar, está aí. Ou está no site do www.professor.com.br. Amplia as medidas executivas atípicas, é isso. Com relação à decisão do ministro Barroso, eu vou me abster de comentar. Eu não vou comentar agora, eu quero estudar melhor. Eu cancelo o que está no projeto, afasta a rede de posse e despejo de nada. Mas não me parece a melhor decisão. Mas tudo bem, eu vou... Mas olha, eu acho que despejo talvez seja o caso de suspender, mas não automaticamente. Se colocar um critério para suspender. Agora, reintegração de posse eu acho que é um tema... Imagina, Cláudio, é quase que... Bom, você instiga invasão, você instiga descumprimento contratual, eu acho que é um problema. Eu acho que tem que ter... Tem que ter despejo de binar, não despejo de binar. Não, despejo de binar, concordo com você. Como a gente tinha pensado no primeiro projeto. E estabelecer critérios. Não pode simplesmente ser assim, estão proibidos os despejos. Isso não existe. Isso não pode ser assim. Está difícil, naturalmente, ao despejo. Cortou, Flávio. Não, eu estou dizendo que na prática está difícil efetivar o despejo. É. Mas é isso, a gente vai começar a palavra, vão começar a surgir aqueles que são prolocatários, aqueles prolocadores, eu, apesar de ser de família de locadores, família Tartus é família de locadores, notória família de locadores, eu tenho uma inclinação mais prolocatária, conhecida e notória. e o Bunazar já tem uma visão mais prolocador. Verdade, é verdade. Embora não tenha propriedades alugadas assim como o Tartus. Meu avô era locador profissional, o Azor. eu ia no escritório eu brincava antes de brincar de ser advogado, eu ia no escritório e brincava de ser locador profissional. Na verdade, número 56, a vida na verdade número 56. Que legal, que divertido. Bom, Bunazar, daqui a pouco vamos nos derrubar aqui, já está chegando no horário. É isso. Então, eu quero agradecer a todos, foi uma conversa muito boa, agradecer aos professores presentes e mais uma vez reiterar o convite para o nosso curso que começa na segunda-feira às 19 horas, então, corrigindo o horário e até mais feliz. Então, 7, 9, 14, 16, 21 e 23. Isso aí. Esperamos vocês lá, pessoal. Obrigado e para se inscrever no curso, o link na bio e o Congresso do IBD Conte, nós vamos fazer também uma live para falar. Perfeito. O que você está rindo aí, professor Renato? Renato é gente boa. O que ele está rindo aí? Não sei, vai saber, né? O professor do Mar, meu colega de doutorado, está aí, o professor Palomares, lá do Mato Grosso, vários professores. Obrigado. O que você está rindo aí, Renato? Renato é locador, o Renato é locador profissional, muitas propriedades. Muitas propriedades, muitas propriedades, de todo tipo. Pessoal, quem tiver dúvida sobre inscrição no curso, manda direct para mim que eu respondo para vocês também lá, tá bom? Arroba prof. Buradão. Ah, está dizendo, você vê, que eu fui treinado para ser locador, mas não deu certo o treinamento. Não deu certo. Eu até sou locador, mas... Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, quando a criança cresce com pais muito liberais, o de estoque, vira conservador. Quantos pais são muito conservadores e viram de estoque? O Flávio, muito, muito... O Flávio, o negócio é o seguinte, o Flávio era muito imóvel. Aí diz, ah, eu vou para o outro lado, vou defender os locatários. O negócio é isso. Ele viu o seu barrigo, ele ficava a favor do seu Madruga sempre, o negócio é esse. Na verdade, Buna, é quem tem o direito. Um dos meus últimos pareceres foi sobre direito de preferência. Eu estava favoravelmente ao locador, aliás, a decisão de primeira instância adotou parte, eu ainda falei para os advogados, vocês não vão conseguir essa. Coloque esse quesito que o julgador vai nessa. E foi exatamente nessa que eu tinha indicado. Aliás, o julgador é nosso amigo. Ele foi exatamente, foi exatamente na técnica no que eu tinha indicado. Então, quer dizer, depende, quem tem o direito, e isso aí a gente ensina no curso. Quem tem o direito, o bom direito. É isso aí. É isso aí. Muito bem, Flávio. Obrigado pelo bate-papo, foi uma delícia. Uma alegria falar com os seus seguidores aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos aí. Dá um beijão na Leia aí, Flávio, nas crianças. Também, também, né? Para toda a família. E a live vai ficar gravada, tá bom, gente? Depois vai lá para o meu YouTube. Até mais! Tchau! 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 Tchau!